E o Portal Pebinho de Açúcar desembarcou aqui em Cana dos Carajás para acompanhar a escolha da Rinha Expo Canaã e também o show da Simone Mendes e os detalhes que vou te mostrar agora. Vem comigo papai! E estamos aqui na fila, a galera que decidiu na hora, o pessoal pediu permissão para a mulher, a mulher deixou o cara vir e o pessoal está aqui e o show da Simone vai começar já já. Irmão, vem cá, chega aí! Tu vai curtir o show bacana aí? Justamente! Bora, bora! Vocês também? Me fala uma coisa, essa bebida aí, você está bacana, hoje você vai voltar para casa igual o neném, carregado no colo, é isso? Rapaz, pelo jeito que eu estou vendo aqui, o show nem começou, já estou trilogo! O Portal Pebinho de Açúcar veio acompanhar aqui a escolha da Rainha Fap... Desculpa! Pessoal, estou aqui com o Gilvão Davan, aqui de Canaã, como que é isso? É você que está junto com a equipe maravilhosa, esse trabalho que está todo mundo reconhecendo, Gilvão. Não, ainda está acontecendo a festa, vai até mais tarde, agora vai ter Simone Mendes, depois vai ter a Bárbara Deluxe, a gente fazendo um diferencial para a região, não só para Canaã dos Carajás, fazendo uma expo, um compromisso, um baile de rainha com qualidade, com mega estrutura, com vários parceiros, então é só agradecer a Deus e todos os companheiros que estão junto com a gente, nesse grande projeto, que é o Baile da Rainha e a Expo Canaã 2023. Você que está aí do outro lado, vem para cá, mês de outubro, de 20 a 28 de outubro, vamos fazer a melhor exposição do Pará, eu garanto a vocês! Todo mundo convidado a participar junto com a gente, todos! E o Portão Bebinho de Açúcar desbarcou aqui em Canaã para acompanhar a escolha da Rainha Expo Canaã 2023. E agora estou aqui com a campeã, a Karine. Conta para a gente, conta para o pessoal, agora em primeira mão, qual a emoção de você estar sentindo de sendo a Rainha da Expo Canaã 2023? Com certeza a ficha ainda não caiu, eu estou em êxtase, foi um lugar muito, muito querido, eu batalhei muito por esse lugar, Deus sabe o quanto eu queria, o quanto eu deu sangue por esse lugar. Muita, muita, muita correria, acordando cedo, dormindo tarde, sem ter hora para dormir, mas graças a Deus eu consegui. Então é isso aí, a gente começou com a Karine que foi a campeã, a Rainha 2023 da Expo Canaã. E essa foi mais uma cobertura do Portão Bebinho de Açúcar na escolha da Rainha Expo Canaã e do show da Simone Mendes. Valeu galera e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!